Nerdinhos, é tudo! Os fãs de JORGES! Aqui quem fala é o Ogro, analista de esportes. O tema de hoje eu não vou nem introduzir, vocês devem ter visto no título. Eu quero que a gente acompanhe uma jogadinha aqui pra gente entender o que está acontecendo e depois eu desenvolvo com vocês, beleza? Essa jogada aconteceu no último torneio de 2020, no mês de dezembro. O Ninex, Tony Boy e SNAF estavam disputando a última fase, a finaleira do torneio, valendo cerca de 50 mil reais. Mano, eu roubei um Ninex, velho! Nossa, eu f**deu. Tô restando, tô restando, cover. Não, não, não! Peguei, peguei. Pone, pone! Tô indo. F**deu. Caminhão, caminhão. Bota! Mano, olha esses caras, velho. Mano, olha esses caras, velho. Mano, olha esses caras, velho. Então, já deu pra vocês perceberem do que a gente vai falar. É de ghosting. É uma prática considerada antijogo, né? É uma prática considerada, como se diz, griefing em inglês. E acontece com muita frequência. E mais do que acontece com muita frequência, acontece em torneios importantes, beleza? No nosso canal na Twitch, a gente não é considerado um canal grande na Twitch. Somos streamers médios e eu não tenho habilidade de jogador tão fantástica quanto esses jogadores têm. Já é chato pra mim, imagina pra esses caras que têm fanbase de milhares de pessoas. Então, a gente não sabe se é exatamente uma fanbase, se a pessoa que tá te atacando é um fã, ela gosta de você e quer ver seu sucesso. Ou a gente não sabe se é um hater e não gosta de você e quer destruir o seu trabalho. A verdade é que é impossível streamar COD hoje sem colocar um delay. Eles estavam com um delay aqui no torneio de 5 minutos. Mas se a galera tá entrando em lobby e consegue ver o nick na partida preliminar ali, onde o pessoal se mata, fica no aquecimento. Consegue ver o nick da galera na tela, eles sabem que estão no mesmo lobby. E se estão no mesmo lobby, eles vão ficar caçando a galera. Eles veem mais ou menos a região que você cai, que você está, no caso aqui, Superstore. Eles sabem que o Nine, que o Snuff e que o Tony Boy caem na Superstore. Eles sabem que a galera tá em torneio e eles vão atrás. E vocês viram o tipo de comemoração quando o cara derrubou o Nine. Veio outro parceiro e não tentou derrubar o Snuff, tentou finalizar o Nine Next, entendeu? Pra dar um atraso no jogo deles. Então, eu quero entender, me ajudem a entender de verdade, né? Qual é a pegada do Ghost, né? Se você for Ghost, se você já deu Ghost em alguém, coloca nos comentários aí também. Eu gostaria de entender, eu gostaria de ler. Eu tenho certeza que você vai tomar um certo hate do restante da galera do YouTube aí. Mas eu não vou banir seu comentário nem nada. Comunica com a gente, tá? Se você vê graça nisso de alguma forma. Porque é foda, eu me sinto chateado quando eu tô comentando o torneio, quando eu tô analisando o torneio. E eu vejo que o jogador tá sendo focado intensamente por outros jogadores que não estão participando, não estão disputando nada e estão telando esses caras, né? Pra saber a localidade, pra saber se o parceiro deles tá no Gulag, pra saber se eles estão com loadout, se eles estão com loot no chão. Nos torneios, o delay é um pouco maior, mas já teve torneio no começo do ano que a gente disputou sem delay, foi uma bagunça. E em live, cara, live é, assim, um minuto, dois minutos de delay, meio que não atrapalha. E a gente não quer colocar muito delay porque a gente quer interagir com o chat. O cara fazer uma pergunta pra escutar a resposta daqui cinco minutos, é muito puxado. Então, assim, só pra deixar minha posição muito clara, tá? Não acontece tanto comigo quanto acontece com esses caras, mas quando acontece com esses caras, me dói. Me dói. Porque é uma prática nojenta, tá ligado? É uma prática nojenta. Nesse caso aqui, é muito evidente que os caras escolheram cair em Superstore e a motivação deles era matar o Nine, entendeu? A motivação dos caras era matar o Nine. Qual é a pegada? Entendeu? Você vai matar o Nine pra tirar screenshot e mandar pros amigos? Tipo, matei o Nine? Tem grupo no WhatsApp, no Facebook, de, sei lá, quantos streamers eu matei? Eu não entendo. Eu juro que eu não entendo. É uma coisa que fica maquinando na minha cabeça. Eu tento... Eu tento dar o benefício da dúvida. Eu tento, né, quebrar um galho e falar, pô, às vezes a pessoa não é ghost, às vezes a pessoa só tava lá. E você vê que, tipo, né, coincidência demais. É uma coisa meio bizarra, assim. O cara pega o helicóptero e vem reto no si, velho. Tipo assim, o helicóptero vem exatamente onde você tá e pousa e invade aquela estrutura, aquela construção. Sem vant nem nada. Você tá de ghost, você fica assim... E? Você tá com perk espectro. Então, é... Em torneios. Tudo bem, é lobby público. Você tem a chance de cair com os caras. Mas cair no lobby já visando marcar os caras pra tirar ele dos torneios, pra atrapalhar o trabalho dos caras, pra tirar a premiação dos caras. Eu acho uma babaquice sem tamanho. Sem tamanho. Tudo bem que a internet brasileira é muito popular pelo famoso troll, né? E eu vejo que isso aqui acaba sendo um pouco de troll de internet. Mas algumas pessoas defendem que tem que existir banimento pra esse tipo de conduta, né? Quando comprovado. Eu não sei se eu concordo com isso. Eu não sei nem como comprovar exatamente que a pessoa tá dando ghost. É complicado, é uma situação muito arbitrária, muito subjetiva. Mas é uma coisa que obviamente prejudica o cenário. Obviamente prejudica o cenário, né? E quantas outras pessoas aí? Tem streamer que tá começando que às vezes a galera pega um squad experiente e fica marcando o cara pra fazer gracinha. Pra tentar fazer o cara tiltar. É essa a graça? Fazer o streamer tiltar? Fazer, entendeu? Cara, a comunidade de COD, ela é maravilhosa, velho. Vocês têm criadores muito legais. Vocês têm criadores acessíveis. Vocês não têm criadores tóxicos. Vocês não têm criadores que dão maus exemplos. Então, a gente deveria abraçar esses streamers. Respeitar esses streamers. Desejar que eles cresçam. Que eles expandam cada vez o jogo. Ao contrário disso, o que acontece é... Às vezes vem um meta fraco. A galera já tá meio frustrada de jogar com a arma. Começa a tomar ghost na live. Vai jogar outro jogo. Entendeu? E aí o COD vai perdendo, parte a parte, pedacinho a pedacinho, a sua relevância. Tô falando merda? Deixa aí nos comentários. Espero que vocês tenham gostado do vídeo. Deixa o seu like, compartilha, se inscreva no canal. Lives todos os dias em twitch.tv barra jogue como um ogro. Não vai lá pra dar ghost, hein? Nós temos conteúdo exclusivo no TikTok e no Instagram. Um beijo do ogro. Nosso conteúdo é diferente. Tchau, 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 tchau.